Para descontrair um pouco, eu fiquei sabendo que vocês são músicos. Qual o nome da banda, seu? Blade Runner. Blade Runner? Uau, é um nome forte. Gostei. O senhor Gerardo Alckmin, o senhor pode nos dizer o nome do novo CD? Eu? Isso, o nome do novo álbum. Sublata Causa, Thoritur Efector. Sublata Causa, Thoritur Efector. Herança maldita. Maldita. A gente tem que dar, falar quem precisa. Ele funciona como se fosse o Rob Mude, ao contrário. A gente tem que dar, falar quem precisa. Ele tira dos pobres e dá aos super-vídeos. Herança maldita. Maldita, maldita. Sublata Causa, Thoritur Efector. Blade Runner. Blade Runner. Herança maldita. Blade Runner. Herança maldita. Thoritur Efector. Tem que acabar com essa farra. Herança maldita. Refletir, 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 comparar, comparar. Refletir, 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 comparar, comparar. Herança maldita. É um chupinho. Você, por causa do meu dó. Sublata Causa. Herança maldita. Corre por Efector. Liberta aperta. Foi a tea. Também. Convitei. Comanagem. .